A Disney World é sem dúvida um dos lugares mais desejados para visitação em todo o mundo, principalmente para as crianças, sempre que se ouve falar do lugar, escutamos os mais meigos e fofos relatos, mas há também o outro lado dessa história, lendas urbanas que acabaram surgindo com o passar dos anos, e que assombram aqueles que ainda trabalham por lá. Uma das lendas mais populares entre os funcionários da Disney é de que os bonecos da atração It's Small World ganham vida após o anoitecer. Segundo eles, é comum que alguns troquem de lugar sem qualquer explicação entre um dia e o outro, ou então que simplesmente desapareçam por completo. Onde eles vão parar, ninguém sabe. Em meados de 1999, os visitantes deste mesmo brinquedo subitamente foram evacuados pelos funcionários sem qualquer explicação. Logo antes de sair de lá, uma mãe tirou mais algumas fotos para terminar o filme da sua câmera. Ao revelá-las, deparou-se com a imagem borrada de uma criança enforcada e pendurada no teto do brinquedo. Por conta de um acidente, um homem que visitava o parque durante a década de 70, morreu enquanto dava uma volta no brinquedo Space Mountain. Desde então, membros da equipe insistem que seu fantasma gosta de pegar carona em qualquer assento que esteja vazio. Aparentemente, não é nada incomum que visitantes levem cinza de parentes falecidos e as espalhem em uma das atrações favoritas. Alguns dos brinquedos mais badalados para esse tipo de prática são o Piratas do Caribe e a Mansão Assombrada, que inclusive passou a vender urnas funerárias para desestimular esse hábito. Missão Assombrada Há quase 10 anos, em 2005, um garotinho de 4 anos de idade faleceu na então recém-inaugurada atração Missão Space. Desde então, funcionários do brinquedo afirmam sentir pontos frio no terminal em que ele morreu e dizem que as portas do transporte ocasionalmente se fecham, mesmo quando deveriam permanecer abertas. Durante um período de sua vida, Walt Disney possuiu um apartamento privativo localizado no departamento de bombeiros da Disney World. Certo dia, após sua morte, um funcionário subiu ao cômodo e descobriu uma lâmpada acesa. Ele tentou apagá-la, mas ela se religou imediatamente. Seja isso ação de um fantasma ou não, os dirigentes do parque resolveram deixar a luz ligada por lá durante as noites. É bem comum que os visitantes mais maduros do parque definam a mansão assombrada como uma atração mais boba do que assustadora. No entanto, diz a lenda de que não só há os cerca de 99 fantasmas que assombram os corredores e aposentam os locais, mas que andam por lá dois fantasmas de garotinhos. Um que vive chorando e outro que ri sem parar. Há quem ache que esta foto tirada por um visitante seria de um deles. Outro mito contado pelos funcionários fala de um carregador que sofreu um ataque cardíaco enquanto o levava visitantes a uma das plataformas da torre do terror. Segundo eles, a assombração se ressentiu tanto do ocorrido que continua por lá carregando os artefatos do antigo hotel. Antigamente, havia em Tomorrowland uma atração chamada American Sings que contava com vários animais amigáveis que cantavam músicas folclóricas e hinos dos Estados Unidos. No ano de 1974, a funcionária Deborah Stone acabou presa entre as paredes rotatórias e sofreu uma morte dolorosa. Reza a lenda que os visitantes acharam que os seus gritos desesperados faziam parte da brincadeira e embora o brinquedo tenha fechado, dizem que o fantasma dela continua por lá. Inscreva-se.